De volta de frente em sua companhia, segundo bloco do No Estilo aqui pela TV Sudeste, canal 17 pela RCA, canal a cabo e também você pode nos assistir pelo Facebook, pela TV Sudeste ou também pelo endereço YouTube barra TV Sudeste. O programa está estreando hoje para levar para você o melhor do giro da notícia social, cultural, artística e empresarial e, coincidentemente, eu comemorando 19 anos, estou comemorando 19 anos de televisão local, levando sempre esse trabalho social, sempre fomentando a notícia social local e dando principalmente visibilidade ao que é bom em Guarapari. Estou aqui com o nosso diretor-presidente da TV Sudeste, Fabiano dos Santos, honrando o convite que me foi feito. Quero agradecer em público a confiança no meu trabalho e o convite aqui para a gente fazer o No Estilo na TV Sudeste. Eu acho que é um porcadre, Fabiano, de a gente mostrar a produtividade em Guarapari, o lado social, os eventos, enfim, a vida que acontece em Guarapari. Alfredo, falando de 20 anos, parabéns, quase 20 anos, 19 anos, caminhando para 20 anos de comunicação. Estamos na maioridade. Na maioridade, parabéns por todo esse tempo, essa jornada de trabalho, onde as pessoas reconhecem o seu valor, reconhecem a sua capacidade, o seu profissionalismo, acompanhei há muito tempo o seu trabalho, enfim, parabéns. E, Alfredo, a gente tem agora, a gente já mostrava esse lado social da cidade, agora a gente tem mais um espaço, que é esse espaço que você trabalha no social, de trazer pessoas aqui no seu programa, no seu cenário casa, que está maravilhoso, de trazer pessoas no seu programa, de cumprir também os eventos sociais da cidade, as pessoas têm em você esse referencial, as pessoas querem se ver, eu quero estar no programa do Alfredo, a gente sabe da credibilidade, sabe da audiência, do carinho que o público tem por você. Então, é mais uma oportunidade rica, né, grandiosa, para a cidade, para a comunidade e para a TV também, de ser visto agora, nesse espaço, em você aqui conosco, na TV Cidência. Com certeza, vamos dar continuidade, né, gente, todo esse trabalho, e principalmente valorizar Guarapari, e fazer para Guarapari, que é o importante, né, e no canal TV Cidência, é bom a gente comentar que o Fabiano fomenta muito os talentos locais, o assunto local, né. É, se não, falando de talento local, quero mandar um abraço a todos os nossos amigos, integrantes do grupo Os Amadores, nós fizemos aí dois filmes, estamos trabalhando já o terceiro, temos aí o projeto pronto do quarto filme, se Deus nos abençoar, que a gente consiga fazer, um abraço a todo mundo, que eu tenho certeza que está acompanhando, então, um abraço a todos. Falando de talentos, Alfredo, esse pessoal, o grupo Os Amadores, em especial, em especificamente falando de talentos, foi um grupo que a gente descobriu de talentos, né, pessoas talentosíssimas, pessoas que tiveram uma desenvoltura diante da câmera, que, assim, a gente não imaginava, a gente queria fazer uma coisa, assim, considerando esse fator de amadorismo, eu não tenho ninguém ali formado em artes, né, em artes cênicas, aliás, fazendo aqui só um parêntese, é, Alfredo, que é ator, tem um certificado, não sei se eu podia revelar, mas, enfim... Tem um certificado, assinado por Wolf Maia, então, parabéns por isso aí que eu acho que você nunca falou desse seu lado aí. É, porque eu não estava no Rio de Janeiro, né, até então quando eu morei, fui fazer faculdade de jornalismo, acabei me envolvendo com o teatro profissional, acabei fazendo a escola de teatro, e Wolf Maia foi um dos diretores que me apresentou o teatro e acabei fazendo o curso de teatro com ele, formando também como ator pelo Wolf Maia, com o Sérgio Brito e outros diretores cariores. Não o talento que você conhece de apresentador de Alfredo, não é só isso aí não, tem muito mais. A ideia de que eu ia falar, te interrompendo, sobre essa questão do seu lado cineasta, né, porque você, além de diretor da TV, atua como repórter, atua apresentando os programas de venda, e você tem esse lado cineasta também, é bacana isso, você está levando isso para a tela da televisão. Pois é, então falando dos talentos, mostrando os talentos locais, esse grupo dos Amadores, um grupo, assim, talentosíssimo, né, ali eu pude colocar com eles, com a ajuda deles, em prática, esse sonho que eu tinha de produzir uma minissérie, um filme, enfim, produzimos dois longas, mas enfim, falando dos talentos, esse em especial, um grande abraço para eles, e para todos os demais talentos que a gente procura mostrar, né, a nossa própria equipe é uma equipe de muito talento, de muita desenvoltura, de muita dinâmica, uma equipe polivalente, polivalente, acho que essa é a expressão melhor, em resumo de tudo, ser uma equipe muito polivalente em todos os aspectos, né, de produção, de criação, e mostrando os talentos, a gente mostra tanto esses talentos que acompanham a equipe, do grupo dos Amadores, e tantos outros talentos que a gente vê, Alfredo. É na feira, você vê pessoas, você faz lá uma reportagem, você vê as pessoas tocando, cantando, você vai para uma cobertura de evento social, você vê tantas pessoas se apresentando, então a TV Cidade tem essa característica também, de mostrar, assim, essa questão dos valores, além do social, de tudo mais que a gente colocou, do potencial que a gente tem na cidade, esse potencial também de talento das pessoas de Guarapai. Mas eu acho, Fabiano, que isso é o mais importante, né, eu acho que a função de um canal de televisão local é justamente dar visibilidade ao que é local, ao que é valor local, né, essa é a característica que diferencia das outras emissoras, né, a gente está aí procurando conteúdo local, para que o telespectador local possa conhecer um pouco mais do que o cerca, né, da onde ele vive principalmente, né. As pessoas hoje, Alfredo, você imagina, não vamos muito longe, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, 10 anos, para fazer uma ponta redonda, quantos canais era disponibilizado e era possível você assistir, quantos canais? Isso tinha uma variedade já muito grande, né, a própria TV a cabo já mostrava. Hoje, você tem acesso a uma série imensa de canais, você tem Netflix, você tem as redes sociais, que difundem aí, assim, a comunicação de uma forma maravilhosa. Então, assim, a questão de você mostrar, de você ter algo diferente para mostrar, a pessoa está procurando e ela vê coisa nova, ela para no canal local, porque ela está vendo o que é da terra, eu quero ver o que é daqui. Está segmentado. Está segmentado. Então, assim, além do mais, nós que somos bairristos e temos que ser mesmo, tem aqueles que são bairristos também como nós, e eles querem ver realmente o talento da terra, eles querem ver o que está sendo produzido aqui. Então, a gente trabalha para oferecer isso também. Muito bom, gente. Olha, para a gente terminar esse programa estreando, você agora nos acompanha nos mesmos horários que você já me acompanhava, sempre o Ineto 14 horas, com as reprises, né, Fabiano, de segunda a sexta, sábado e domingo também tem o programa no ar, continuando os horários, e levando o melhor do conteúdo local. Quero falar um pouco agora do meio de setembro, que você está abrindo uma nova programação na TV Sudeste, está rechando a TV Sudeste com muito mais conteúdo local, e é importante isso, cada vez mais valorizando o local, né? Verdade, Alfredo. A sua vinda, né, eu falei no começo da entrevista, a sua vinda para compor a família da TV Sudeste, já é, assim, um grande passo, né, um grande expoente como você está conosco, já é, já mostra o que vem por aí nesse mês de setembro. Já está conosco o Telmiranda, né, que muita gente conhece do rádio, da televisão também, já esteve conosco lá atrás, voltou agora, então o Telmiranda tem todos os dias dois horários, às seis e meia e às onze e onze da noite, você agora com vários horários, o horário inédito às 14 horas, e os alternativos, e a gente tem aí o Rui Crespo vindo para cá também, uma referência do jornalismo, um ípone do jornalismo estadual, eu comecei a ver televisão vendo o Rui Crespo e eu gosto muito de falar disso, né. Eu também, eu gosto, eu falo que a gente tem um amigo pessoal, né, ele está acompanhando as gravações aqui, é impressionante, mas o Rui foi meu primeiro ídolo televisivo, era criança, assistia a Rui na TV Gazeta, ficava maravilhado, nunca imaginei que fosse virar um amigo pessoal, frequentar a casa e estar com a gente. Exatamente, então assim, o Rui está vindo para cá também, um grande referencial do jornalismo da comunicação do Estado, você, Telmiranda e outras atrações que estão por vir neste mês de setembro, primavera, mês das flores, do renascer, então a gente está aí com essa proposta nova, espero que vocês gostem, tenho certeza que vocês vão gostar dessa nova proposta, desse novo recheio, como disse o Alfredo, que a TV Sudeste traz agora. Com certeza, com a benção de Deus, gente, quero agradecer a presença do diretor-presidente, Fabiano dos Santos, que vai estar dirigindo aqui também o No Estilo, na TV Sudeste, muito obrigado pela confiança, pelo convite, principalmente, de estarmos juntos, e vamos honrar esse convite com o trabalho e com o conteúdo local, né? É isso aí, Alfredo, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a você, eu que fico honrado, agradecido, obrigado a você que nos acompanha todos os dias, nos dando o prestígio da sua audiência. Com certeza, e a você, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, por esses 19 anos que estamos juntos aqui pela televisão local, agora no canal TV Sudeste, canal 17, pela RCA, e também em vários endereços lá na internet, você pode nos acompanhar no Estilo com Alfredo Gini, vai estar sempre com você, levando para você o melhor do giro, da notícia social, cultural, artística e empresarial local. Muito obrigado, fique com Deus e nos acompanhe aqui pela TV Sudeste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti